Música Sambou, sambou, não descansou Tem coisa, quando um dia clareou Que eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim Quando ele bateu no tamborim Não quis mais saber do tchá-tchá-tchá E pro bode rodo ele descansou Porque gosta mesmo é de sambar sermosa Não descansou Ficou zantado quando o dia clareou Que eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zantado quando o dia clareou Que eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim Sambou, sambou, não descansou Ficou zantado quando o dia clareou Que eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim Quando ele bateu no tamborim Ficou zantado quando o dia clareou Que eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim O que gosta mesmo é de sambar sermosa Não descansou Ficou zantado quando o dia clareou Eu nunca vi sambar assim Basta de sambar, não vai ter de mim Ficou zantado quando o dia clareou Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal